Fala galera, sejam bem vindos ao canal do Tio John. Estamos hoje aí para fazer mais um vídeo da série Tio John Fight. E dessa vez vai ser o episódio bônus, sim, que essa semana inteira foi dedicada a este game, Dead or Alive. Você acompanhou os outros vídeos? A gente está fazendo vídeo essa semana inteira só sobre Dead or Alive. E hoje nós vamos jogar a versão do Playstation 1. Vamos lá conhecer ela? Bom, no começo da semana vocês viram a versão do Saturno, que era a versão baseada no arcade da placa Model 2. A versão do Playstation foi baseada em uma outra placa que foi feita para comportar melhor esse jogo e suportar melhor a sua adaptação para o Playstation. Bom, vamos jogar hoje. Já jogamos com a Kazumi, já jogamos com outros personagens. Vamos jogar com a Tina aqui no Playstation. Vamos lá? Bom, a Tina é uma personagem baseada muito em agarrões, né? Então ela tem vários, diversos tipos de agarrões aqui. Um mais legal do que o outro. Ai. Ai, quase que consegui. Inclusive alguns em sequência, como é o caso do... Estou tentando fazer isso aqui. Ah, pegar por trás. Ah, ele está virando muito rápido. Ah, não consegui. Vamos lá. Ela é uma personagem muito forte, bem legal. Bom, essa versão do Playstation, vocês já podem ver, né? Quem conhece a versão do Saturno, ela tem muitas diferenças gráficas. Existe até hoje uma discussão, né? Qual apresentou os gráficos mais legais. Ambas têm suas características, suas vantagens e desvantagens. Mas particularmente eu prefiro a versão do Saturno. Não que essa daqui seja ruim, de forma alguma. Mas eu vejo a do Saturno, ela tem mais detalhes gráficos. Ela tem um acabamento melhor nos personagens, apesar de que a versão do Playstation tem efeitos de luz. Tem algumas coisas a mais aqui, legais até, né? Mas ela parece apresentar menos polígonos do que a versão do Saturno. Ai. Caramba. Nossa. Eu esqueci quase tudo dela, cara. Inclusive os agarrões. Eu vou brincar muito com ele lá. Esse lance, quando você joga o inimigo pra fora da tela, no Playstation, você vê que é uma explosão em 2D, né? No Saturno já é uma explosão em 3D, né? Com polígonos. Os cenários no Saturno também, o chão, o cenário de fundo. Aqui na versão do Playstation, a gente tem bem menos detalhes do que na versão do Saturno. Onde é feito com paralaxe, né? Um efeito lá pra simular uma rotação no cenário. E até o chão também tem um acabamento melhor na parte da Dungeon Zone ali, né? Do cenário. No Saturno. Por exemplo, nesse cenário, a gente vê algo muito simples, né? Bem mais simples a tela que a gente já viu em outros jogos do Playstation. Ai. Pô, não tô conseguindo fazer, cara. Será que mudaram os golpes dela aqui? Pô, só tô conseguindo fazer a guerra normal. Não tô conseguindo mesmo. Infelizmente. Já tem algum tempo que eu não jogo esse aviso no Playstation, então... Percebo que alguns golpes são diferentes à execução. E aí o Jean Lee, esse cara é muito chato, cara. Isso. Essa sequênciazinha, pelo menos, é boa. Isso. Aqui, pelo menos, manteu também, né? Ai. Nossa. Cai lá na Dungeon Zone. Ah. Isso aqui é matar ainda. Não sei como. Pedra. Vai pra lá. Laza. Nessa parte, a gente vê até alguns defeitos ali no... No chão, né? Quando a tela gira. Mas os polígonos vão quebrando de forma errada ali. Mas toda a diversão da versão do Saturno tá aqui também. Como você já sabe, né? Os jogos da Diora Light, eles são bem curtinhos, essa campanha, né? Eles têm uma campanhazinha bem curtinha. Dá pra virar de boa, bem rapidinho. Coisa de menos de dez minutos, a gente consegue chegar no final, né? Vem o chapão. Deixa eu plantar alguns lutadores. Depois o chapão final. Esse cenário lembra muito o cenário do Shunji, né? O velhinho do Virtua Fighter, né? Inclusive, ficou bem parecido com a versão do Saturno, que também não tem aquela ponte, né? A barca era andando. Ficou quase uma cópia carbono nessa fase aí. Ai. Caramba. E esse velho, eu esqueci que não pode ficar brincando com ele. Realmente, o acabamento gráfico dos personagens é bem mais simples em relação ao Saturno. É só olhar pra esse velhinho aí que tu vai ver. A própria China, né? Dá pra ver que ela tem um acabamento gráfico bem mais simples do que o da versão do Saturno. Tem bem mais polígonos. Mas como eu falei, ela trouxe o aditivo dos efeitos de luzes, né? O que ficou bem legal também aí. Olha só, esse cenário aí vai ficar o mais simples do que tudo que tem agora, hein? O chãozinho bem fraquinho ali. Acho que não há nem muito o que discutir, né, cara? Se alguém falava que a versão do PlayStation era melhor do que a do Saturno, gráfico, tá redondamente enganado. A versão do Saturno é bem superior graficamente. E é uma coisa, né, pra se pensar, porque as pessoas vivem repetindo por aí que o Saturno, ele tem uma capacidade gráfica inferior à do PlayStation. Eu acho que ela não é inferior, né? Aliás, eu acho não, né? Eu entendo que ela não é inferior. Ela era mais difícil de programar. O Saturno realmente era um console bem mais difícil de programar. E poucas empresas, além da Tecmo, né, e a própria SEGA, conseguiram explorar esse potencial. E aí o Bayman. Ai! Quero... Nossa, no cenário do Saturno, ele era tipo um galpão, né? Aqui a gente enfrenta ele como deserto, né? Fizeram algumas diferençazinhas, né? Pelo que eu não tô conseguindo fazer nenhum dos agarrões, cara. Ah, fiz um. Quase consegui fazer o segundo, cara. Nossa, moço. Ah, engraçado. Matou. Olha, e essa aí é uma das grandes boas surpresas. Que a versão do Playstation trouxe. Ela trouxe alguns personagens novos. Hum, esse aí é o Bess. O pai da Tina. Justamente o pai dela. E ele só foi aparecer na versão 2, no Dead or Live 2. Mas na versão do Dead or Live do Playstation ele já apareceu aí também. Ai! Caramba, ele é forte pra caramba, cara. Nossa! Não deixa eu fazer nada. Ganha, papai. Deixa eu ganhar. Ah, ganhei na sorte. Ah, tentava manter a distância dele. Ah, tentava manter a distância dele. Ai! Ah, caraca! Nossa! Só mais um. Ai, tirou, cara. Ladrão, cara. Um de novo. O nosso continue. Nossa, ele é muito forte, cara. E é rápido também. Tá fazendo esse scalper aí. Ah, brincadeira. Que isso? Dois hombrados. Xalado do drama, cara. Vamos lá, papai. Não vou brincar com o tio, mas não. Pô, tirou uma corridinha. Foi, ganhei. Garantiu o terceiro agora também. Foi. Mantei a distância. Vai pra lá. Ai, amigo. Ah, bicho vai roubar, cara. Vai roubar, Nalu. Pô, ganhei na sorte. Foi. Queria me ganhar, cara. E agora vamos enfrentar a Kazumi. Olha. Uma das minhas personagens favoritas nesse jogo. E vindo com uma roupinha diferente. Isso é facilmente a personagem mais equilibrada. É a mais ladrona dos dois. Aqui a Kazumi. Tem combos, sequências, golpe pra tudo. Até alguns golpezinhos diferentes ali, né? Realmente, essa versão do gameplay, né? Ela é praticamente um prequel, né? Do Dead Red Live 2, né? Com alguns golpes e personagens novos. Que só foram aparecer na versão do Dead Red Live 2. Ai, nunca acerta, cara. Nossa. Não, mas vou continuar. Vamos lá. Só mantendo a distância. Ah. Nossa. Caramba. Foi. Tem que se manter o cuidado aqui. Uma distância dele, dela, né? Vai, 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 vai. Por sorte, tem essa... Ai, o botão aqui meio sempre pega. Ai, 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 ai. Ai, ela tá defendendo agora. Ah, não acredito. Pô, ela tira. Tá difícil assim. Que isso? Passou pelo outro lado. Ai, eu errando tudo também. Ajuda, né? Tô ajudando ela. Só mais um, só mais um. Não. Pegou, maluco. Um desespero, né? Na martelação de botão. E agora é ele, o Raidou. E esse deve ser o urso, né? Consegui acertar ele pra trás. Ai, ele tá lá. Caracoo. Esse aqui ele é da outra. Geralmente ele faz um... Caraca, ele vai matar. Caraca, é o outro dragão, cara. Ele foi lá, dá um chutinho no chão ainda. Desgraçado. Caraca, é o Raidou muito rápido. Foi. O que ganha agora? Deu sorte. Tô dando sorte. Caraca, eu dei sorte pra ele perfeito. Só no macete da voadora, né? Estilo Mortal Kombat. E aí, com o final de Dead or Alive no Playstation, eu vou me despedindo de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Se não tá inscrito no canal, se inscreva também pra acompanhar os nossos vídeos, tá bom? Não esqueça de deixar nos comentários que outros jogos vocês gostariam de ver nessa série, tá ok? E também comente aí se você tá gostando dessa série aí. Se você gostou, né? Na verdade, dessa série aí inteira, né? Essa semana inteira da Dead or Alive. Essa semana inteira é dedicada só a esta série. E se você quer ver outros jogos assim, também, numa série, uma semana inteira só, com uma série de um jogo de luta. Tá bom? É isso aí, galera. Agradeço quem assistiu até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.